Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli, doutor em contabilidade, auditor federal e autor da editora Juspod. Já tenho um bom tempo de casa aqui na editora, e hoje a gente vai falar aqui da mais recente novidade. O livro de contabilidade geral, abordagem integrada. É o meu terceiro livro na editora Juspod. Olha ele aqui. Então, esse livro, contabilidade geral, abordagem integrada, ele tem sete grandes diferenciais. Você ouviu bem, sete. O primeiro diferencial, ele está totalmente atualizado. Mas aí você vai perguntar, mas a contabilidade geral sofre alterações? Sofre. Existem os CPCs, que são os pronunciamentos técnicos contábeis. Eles já estão definidos na quantidade, mas de vez em quando ele sofre alterações. O nosso livro, ele já considera as alterações mais recentes, as revisões mais recentes dos CPCs. A própria lei 6.404 de 76, também ela é atualizada. O nosso livro já considera a última atualização da lei 6.404 de 76. E a gente já considera o regulamento do Imposto de Renda, que é de 2018 o decreto, mas que já sofre alterações mais recentes. A gente já considera a última versão mais atualizada do regulamento do Imposto de Renda, do RII barra 2018. Ou seja, primeiro diferencial, livro totalmente atualizado. O segundo grande diferencial seria que o nosso livro, de forma inédita, ele possui o minicurso dentro dele. Ele possui 29 horas de videoaulas distribuídas em 163 QR Codes. Vão ter QR Codes mais curtos e vão ter QR Codes mais longos. O vídeo vai ser mais curto, o vídeo vai ser mais longo, conforme a complexidade do tema. Segundo grande diferencial. O terceiro grande diferencial é que o nosso livro possui as últimas duas provas comentadas da Receita Federal, para o cargo de Auditor e para o cargo de Analista, e as duas últimas provas de Agente da Polícia Federal. Seria o terceiro grande diferencial. Por quê? Porque a gente tem que mostrar que o livro é capaz de resolver provas dessa magnitude. Então essas duas últimas provas, tanto da Receita, Auditor e Analista, quanto a prova de Agente do Departamento de Polícia Federal, estão comentadas ao longo dos assuntos do livro. Quarto grande diferencial. Considerando que o nosso livro tem uma proposta mais interativa, uma proposta de ser mais objetivo, mas não perder conteúdo, qual foi a nossa estratégia? Alguns materiais complementares, como por exemplo, provas comentadas, você vai ter acesso a uma pasta à parte, uma pasta virtual que você vai ter acesso por meio de QR Codes do livro, que você vai ter contato diretamente comigo. Então essa pasta é alimentada por mim, de tempos em tempos eu vou subir provas, vou subir materiais que são interessantes e têm relação com o livro. Esse seria o quarto grande diferencial. O quinto grande diferencial é um diferencial que já tinha nos meus outros dois livros, de afro e contabilidade pública. O nosso livro é o único livro do Brasil que contém questões discursivas comentadas de contabilidade geral. um verdadeiro arrasa-quarteirão. Nós temos, como nessa primeira edição, 47 questões discursivas comentadas. Então não é apenas um livro, é um curso para que você realmente domine contabilidade societária de forma definitiva, tanto na parte profissional quanto na parte para concursos, que tem uma exigência bastante elevada quando o assunto é contabilidade geral, básica, intermediária e avançada. O sexto grande diferencial é que você vai ter acesso ao quadro comparativo do livro com os principais editais. Então quando sai um edital de nível regional ou nacional, eu comparo os itens do edital com os capítulos do livro, da mesma forma que eu já fazia nos livros de afro e contabilidade pública. E o sétimo e último diferencial, nós também temos um grupo no Telegram por meio do qual o aluno consegue tirar dúvidas do livro de forma gratuita e consegue ter acesso diretamente com o autor, que sou eu. E lá eu vou responder suas dúvidas. Isso é um processo muito bom, porque às vezes algum ponto no livro que eu achava que estava bem explicado, se tiverem dúvidas recorrentes, numa futura edição, a gente faz uma melhoria. Já faço isso desde cinco edições anteriores, tanto no livro de afro quanto contabilidade pública. Isso é o segredo do sucesso. E a gente já começa o projeto do livro de contabilidade geral com esses sete grandes diferenciais. Então pode ter certeza, você estará adquirindo o material de qualidade aqui na Editora Juspódio. Livro, contabilidade geral, abordagem integrada. Abraços.